Bom, continuando o nosso estudo do rotor rígido quântico, a gente vai falar um pouco de uma maneira mais ampla das possíveis simetrias que a função de onda do rotor rígido quântico pode ter e das energias que esse rotor rígido quântico pode assumir. A gente já estudou, em parte, a solução de menor energia. Então, a gente tinha lá uma expressão complicada ali para o operador da equação de Schrodinger do rotor rígido quântico, só para a gente se recolocar onde a gente estava. A gente tinha uma expressão que a equação de Schrodinger para o rotor rígido quântico vai ser uma equação de Schrodinger do tipo operador de Newtoniano aplicado em y de teta e fi, vai ser uma energia que é o alto valor correspondente a y vezes a própria função, como sempre. E esse h aqui, ele tinha uma expressão lá chatinha, que era menos h cortado ao quadrado sobre 2i. E aqui, uma conta com senos e derivadas desses ângulos. Seno de teta, derivada em relação a teta, do seno de teta, multiplicado pela derivada em relação a teta. Então, aqui está tudo isso aqui que está sendo derivado ali. Mais 1 dividido por seno ao quadrado de teta, derivada em relação a fi da função. Então, esse era todo o operador. E esse operador tinha uma peculiaridade, que é que, como ele tem expressões que são derivadas dos dois lados, a função constante é uma solução dessa equação. Então, a y de teta e fi igual a constante é a solução da equação com energia igual a zero. Então, a derivada aqui vai dar zero, porque a função é constante tanto em relação a teta como em relação a fi. Portanto, a energia dessa solução é zero. E a gente tem que a função é constante, se a gente normaliza ela, então, o que significa normalizar? É fazer uma integral sobre todas as possíveis rotações. E o que é uma integral sobre todas as rotações? Uma integral sobre todas as rotações é uma integral sobre todos os possíveis ângulos de teta. É uma integral na superfície da esfera das coordenadas esféricas, né? Então, é uma integral sobre essa superfície, a superfície dessa esfera aqui, em coordenadas esféricas. Que é escrito, quando a gente escreveu isso detalhadamente, né? Isso aqui vai ser uma integral que envolve uma integral em teta e em fi, sobre todos os possíveis ângulos de teta e fi. Levando em consideração o elemento de área correspondente à variação desses ângulos, onde aparece aquele seno de teta, né? Então, uma integral sobre todas as rotações do quadrado da função de onda. Isso aqui vai dar origem à normalização da função. Aqui eu vou chamar de ds, só para lembrar que isso aqui é uma integral sobre uma superfície, uma superfície da esfera. e esse ds é seno de teta, d teta, d fi, se a gente entrar nos detalhes, né? Isso aqui tem que valer 1, né? Porque o quadrado dessa função de onda é uma densidade de probabilidade. Então, o quadrado da função de onda tem que, integrado sobre todas as possíveis orientações que o rotor pode ter, tem que dar 1, ele tem que ser encontrado com alguma rotação, né? O que implicava, né? Se a gente fazia essa integral, que a função de onda, ela tinha o valor de 1 sobre raiz de 4π. Então, a função de onda associada à energia zero, ela simplesmente é uma constante. Essa constante não é qualquer constante. Quando a gente introduz a questão da normalização da função, ela tem essa expressão, que é 1 sobre raiz de 4π. Bom, essa função, ela pode ser, a gente, eu desenhei uma esfera aqui, né? Em três dimensões, vamos ver como isso aqui dá origem a essa representação esférica, né? Então, ela é constante para todo o ângulo de teta e fi. Então, a gente vai desenhar, a gente vai desenhar agora, aqui no eixo cartesiano, a seguinte coisa, né? Então, vamos desenhar um vetor, vamos colocar assim, vamos desenhar um vetor aqui, e a gente vai desenhar esse vetor, vamos chamar esse vetor aqui de V, e esse V vai ter as seguintes características. Vai ter uma direção correspondente a teta e fi, ou seja, a direção do vetor é a direção para onde aponta teta e fi, porém, o módulo desse vetor, porém, o módulo desse vetor, e a gente vai ver como isso vai dar origem a imagens interessantes depois, o módulo desse vetor vai ser o módulo, ou o quadrado, tanto faz, na verdade, né? O quadrado da amplitude da função de onda para aquele teta e fi, tá? Então, a gente vai fazer um desenho, a gente vai agora, como se a gente fosse preencher esse volume aqui, né? Ou seja, colocar vetores, desenhar todos os vetores nesse volume que tem essas características. Para cada direção teta e fi, a gente vai desenhar qual que é o ponto no espaço, ou seja, qual que é o vetor que tem um módulo igual ao quadrado da função de onda, ou a densidade de probabilidade, né? Associada àquele ângulo teta e fi. Nesse caso aqui, a função de onda é constante, né? Então, isso aqui, nesse caso, vai ser constante. Então, se a gente fizer essa representação, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter que para cada teta e fi, para cada ângulo teta e fi, a gente vai desenhar qual que é o ponto no espaço que corresponde àquele teta e fi, então, tudo bem. Sei lá, por exemplo, para essa direção aqui, onde teta é igual a zero, nesse ponto aqui, teta é igual a zero, e fi é igual a pi sobre 2, não, fi aqui é, fi aqui é zero. Aqui é zero, zero, né? Aqui é teta igual a zero, fi igual a zero, porque é o ângulo da, em relação ao eixo z, que é teta, né? Então, esse é o vetor teta, teta, e aqui a projeção desse vetor aqui, aqui, esse vai ser o ângulo fi, então, aqui, nesse, quando, sobre o eixo z, é zero, zero, a coordenada teta e fi, e a amplitude do vetor é a amplitude, se é de outra cor, e a amplitude do vetor é igual ao quadrado da função de onda, que sei lá, que tem esse valor aqui. Por exemplo, nesse ponto aqui, a gente tem teta igual a pi sobre 2 e fi igual a zero, né? E, para essa função de onda aqui, o quadrado da função de onda é sempre o mesmo, né? Porque a função é constante, então, é a mesma distância em relação à origem. Nesse ângulo aqui, a gente tem fi igual a pi sobre 2 e teta igual a pi sobre 2 com o mesmo comprimento de vetor, porque a função é constante e o vetor que a gente está desenhando é um vetor que é proporcional ao quadrado para a função de onda. E para aqui, aqui é pi, aqui é teta igual a pi e fi igual a zero. Ali atrás, a gente tem teta igual a pi sobre 2 e fi é igual a pi e aqui a gente tem teta igual a pi sobre 2 e fi é igual a 3pi sobre 2, né? Então, se a gente continuar colocando pontos, né? Nesse espaço, a gente vai colocar todos os pontos que pertencem a uma esfera, nesse caso, que é a mesma coisa que a gente está desenhando aí sistematicamente nessas situações, tá? A gente vai ver como isso dá origem a uma imagem interessante. Mas, então, o que eu estou desenhando? Se eu desenhar todos os pontos do espaço que tem essas características, ou seja, que características? Que tem o ângulo correspondente à direção teta e fi, ou seja, são todas as direções possíveis que a gente pode colocar vetores no espaço, só que o módulo desse vetor é proporcional ao quadrado da função de onda, ou seja, a densidade de probabilidade associada à função de onda para aquela direção específica, né? Então, nesse caso aqui, a densidade de probabilidade é constante em todas as direções, portanto, essa imagem aqui vai ser uma, a colocação desses vetores no espaço é a colocação de um monte de vetores de mesmo módulo, então, isso aqui vai virar uma esfera, né? Então, para essa solução aqui, isso aqui é uma esfera e isso aqui é a simetria dessa, isso aqui, essa simetria esférica é a simetria da função de onda associada à energia zero que a gente colocou, né? Então, isso aqui é a simetria dessa função de onda. Então, essa função de onda tem simetria esférica. Bom, isso aqui, bom, a gente já sabia, né? Mas agora vamos colocar uma outra função, né? Vamos ver como é que é a segunda função de onda que é a solução, a segunda solução de menor energia para o oscilador harmônico, né? Segunda, ou, sei lá, segunda solução. Isso aqui vai ser uma outra função que vai ser solução da equação do Schrodinger para o oscilador harmônico, só que essa aqui ela não é constante mais. Então, é uma das soluções que não é constante. Depois, a gente pode pegar e substituir ela. A gente pode substituir ela, vamos chamar essa aqui de Φ0 e vamos chamar essa aqui de Φ1, tá? Esse aqui é o estado fundamental que tem energia igual a zero. Não é aquela ali, né? Aquela lá em cima. Aqui, né? Essa aqui é Φ0, é que é o estado fundamental do oscilador harmônico que tem energia igual a zero. e aqui a gente vai colocar Φ1 que não tem energia igual a zero. Depois a gente vai escrever a equação de energia, mas não é o que eu estou interessado agora em mostrar. Mas, essa segunda solução não tem energia igual a zero e ela tem a seguinte expressão, tá? É 3 dividido por 4π raiz quadrada disso vezes o cosseno de θ, tá? θ sendo o ângulo em relação ao eixo Z. Então, a função não é mais constante. A gente pode verificar que isso é uma solução, né? A gente pega essa função aqui, substitui ela nessa operação, então, de cara, a derivada em relação a Φ vai ser zero porque a função é constante em θ, então, esse termo aqui vai sumir. E aí, porque a função não tem dependência em Φ, e aí a gente vai ter aqui, vai ter que fazer essas contas aqui, né? Tem um cosseno de θ, aí t ad viva, multiplica, lá, menos, sim, eu vou deixar de fazer porque tem um produto, enfim, tem uma série de contas aqui que podem ser feitas para verificar que essa função é de fato uma solução daquela equação lá. Tudo bem, acreditando que ela é uma solução daquela equação lá, a gente vai fazer uma representação dessa função nos mesmos termos que a gente fez essa representação aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um desenho, colocar um eixo coordenado, e a gente, sei lá, x, y, z, tem aqui, três, 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 o eixo coordenado, e a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez antes. Significa o quê? Colocar nesse, nessa, nesse desenho aqui, nesse espaço, todos os vetores que apontam em cada direção θ e φ e que tem um módulo proporcional ao quadrado da função de onda correspondente. Então, vamos tentar colocar isso aqui, né? Então, na direção, esse ponto aqui, ou seja, alinhado com o eixo z, como a gente viu, é a situação na qual a gente tem θ igual a zero, porque θ é o ângulo em relação ao eixo z, e φ é igual a zero também. Para θ igual a zero, cosseno de θ é 1, então, cosseno ao quadrado de θ é 1. Então, na verdade, isso aqui a gente pode esquecer dessa constante, tudo isso aqui vai ser proporcional, ou seja, o que a gente vai desenhar aqui, o módulo do vetor que a gente vai desenhar, ele vai ser proporcional ao cosseno ao quadrado de θ, que é o quadrado da função de onda multiplicado por uma constante. Então, o módulo do vetor que a gente vai desenhar aqui vai ser um vetor proporcional ao quadrado do cosseno ao quadrado de θ. E, na direção do eixo z, a gente tem θ igual a zero, portanto, cosseno de θ igual a 1, cosseno ao quadrado de θ igual a 1, e φ igual a zero, φ não entra na jogada aqui. Então, a gente tem nesse ponto aqui que o vetor tem um comprimento proporcional a 1. para θ igual a 180 graus, para θ igual a π, a gente tem que cosseno de θ é menos 1, cosseno ao quadrado de θ é 1 também, então, a gente vai desenhar esse ponto aqui, que é o vetor, esse ponto aqui é o vetor que aponta na direção θ igual a π, φ igual a zero, e que tem um comprimento proporcional ao cosseno ao quadrado de θ. E aí, na direção, por exemplo, na direção do eixo x, quando a gente estiver aqui sobre o eixo x, quando a gente estiver sobre o eixo x, θ é π sobre 2, θ é o ângulo em relação ao eixo z, então, quando a gente estiver sobre o eixo x, θ é π sobre 2, e cosseno de π sobre 2 é zero. Então, se a gente for desenhar um vetor que aponta na direção de θ igual a π sobre 2 e tem um módulo igual ao quadrado da função de onda, a gente vai ter que desenhar um vetor de módulo zero, portanto, é o ponto, é a própria origem, é um vetor de distância de comprimento zero. Isso vale para qualquer direção no plano xy, porque em qualquer direção no plano xy a gente tem que θ é igual a π sobre 2, então, todos os vetores na direção que apontam em direções do plano xy vão ser vetores, na verdade, com comprimento zero. Então, todos os vetores do plano xy que apontam na direção correspondente a θ igual a π sobre 2, porque sempre é o mesmo θ, vão ter comprimento igual a zero, portanto, vão ficar todos amontoados ali como pontos na origem. E aí, o que é mais interessante é o que acontece no meio do caminho, quando a gente tem no meio do caminho, quando a gente tem aqui no meio do caminho, por exemplo, se θ é igual a π sobre 4, a gente vai ter uma direção aqui diagonal de 45 graus, se θ é igual a π sobre 4, a gente vai ter o cosseno de 45 graus, que se eu lendo lá do colegial é a raiz de 2 sobre 2, e aí vai elevar isso ao quadrado, então, vai ser 2 dividido por 4, que é meio, então, na direção diagonal, a gente vai ter um vetor de tamanho meio quando a direção for exatamente 45 graus. Tá certo, né? Então, sempre que θ é igual, por exemplo, esse aqui é um vetor que aponta na direção de θ igual a raiz de 2 sobre 2, de θ igual a π sobre 4, e aí, ele vai ter comprimento proporcional a meio. E aqui, todos os vetores que tenham essa característica, vão ter esse ponto. Então, esse vetor aqui também tem θ igual a π sobre 4, e também, portanto, eu vou desenhar ele como um vetor de comprimento meio. Então, o que vai acontecendo aqui, é que, deixa eu apagar esses dois vetores para não poluir muito o gráfico, deixa ele só pontinhos aqui, o que vai acontecendo aqui, é que o vetor tem comprimento máximo quando ele está alinhado com o eixo z, porque aí é quando o cosseno ao quadrado de θ é máximo, e o comprimento desse vetor vai diminuindo até c₀ quando ele chega em θ igual a π sobre 2, que é o vetor no plano xy. Então, é um vetor que tem comprimento máximo alinhado com o eixo z e que vai diminuindo à medida que eu me aproximo da origem. e isso é em todas as direções para todas as rotações de θ em relação ao eixo z. Então, para todas as rotações isso aqui vai ficar uma figura assim. E a mesma coisa acontece aqui embaixo, né? Aqui a gente tem θ igual a π, que corresponde a um ângulo de 180 graus, portanto, cosseno de menos 1, então, cosseno de π que é menos 1 ao quadrado dá 1. E aí a mesma coisa, Cosseno de 3π sobre 4 vai dar uma... Não, é π sobre... é π 3 é π dividido por 4, então, é π sobre 4, é 3π sobre 4, tá certo. 3π sobre 4 vai ter um comprimento de meio, um comprimento de meio em todas as direções que correspondem a um θ de 3π sobre 4, que são essas direções diagonais de 45 graus, mas é a mesma coisa, né? O vetor vai ter um comprimento máximo alinhado na direção do eixo z apontando na direção, apontando no sentido oposto e vai diminuindo de comprimento à medida que eu me aproximo, que eu me aproximo de um vetor alinhado no plano x, y, no cujo caso o vetor vai ter comprimento zero, então, a gente vai ter essa figura aqui. quem que já viu essa figura aqui? Quem conhece esse desenho? Quem é o desenho do que que é isso? O que que é esse desenho aí? Vocês já viram alguma vez na vida? é um orbital p, isso mesmo. Então, isso aqui é um orbital p e, de fato, é um orbital p, tá? Isso aqui chama orbital p, tá? Orbital isso é um orbital p. Por que que ele é um orbital p? Então, a gente está dizendo assim, e, bom, o que que é isso aqui? Agora que a gente sabe, a gente chamou aquilo de um orbital p, a gente diz que isso aqui é um orbital, vocês já sabem, é um orbital s, né? Então, o que que a gente tem aqui, na verdade? A gente tem as duas soluções de menor energia, duas das soluções de menor energia do oscilador harmônico quântico e uma delas tem uma simetria, esférica e outra tem essa simetria aqui que não é esférica, né? Ela tem uma simetria em relação a rotações em torno do eixo z e não tem simetria em relação a rotações em torno dos outros eixos, né? Mas elas têm as simetrias que a gente conhece como sendo iguais as simetrias dos orbitais atômicos, tá? Então, essas rotações aqui, as formas como o rotor rígido pode rodar correspondem de fato as simetrias dos orbitais atômicos e são o que de fato dá são as simetrias que de fato atribuem o formato que a gente está acostumado a observar em orbitais atômicos. Por que que isso é assim, né? Isso é assim por uma razão muito simples, né? O que que são as... A gente resolveu a equação de Schrodinger, né? De um rotor rígido. Um rotor rígido são duas partículas separadas por uma distância fixa e a gente consegue primeiro reduzir, então a gente tinha duas partículas de coordenadas x1 e x2 e como essas posições estão separadas por uma distância fixa, a gente pode reduzir esse problema a um problema de uma única coordenada fazendo, resolvendo a equação de Schrodinger, trabalhando com a diferença da posição entre as duas partículas que corresponde ao vetor que une as duas partículas. Então a gente faz essa transformação de coordenadas e a gente resolve o problema das rotações desse rotor rígido como sendo o problema das rotações de um vetor que corresponde à diferença da posição das duas partículas. Então a gente transforma esse problema de duas partículas essencialmente num problema de uma partícula que é o problema de um vetor rodando em torno da origem fazendo simplesmente essa mudança de variáveis que pode ser feita porque a distância entre as partículas é fixa. Num átomo que a gente tem é uma situação diferente, a gente tem um núcleo aqui o núcleo do átomo e a gente tem um elétron lá no átomo de hidrogênio e a gente quando a gente estuda os orbitais atômicos o que a gente vai estudar e a gente vai fazer isso com detalhes mais para frente são duas características desses orbitais atômicos. Primeiro você tem a dependência da função de onda como em função da distância em relação ao núcleo e você tem a dependência da função de onda em relação às rotações do elétron em torno do núcleo. Você tem essas duas dependências também. Resulta que essas duas dependências também são separáveis. A dependência a gente vai ver que é separável esse sistema também vai ter uma dependência separável e a gente vai ter que a função de onda de um elétron rodando em torno de um átomo vai ser dependente da distância do elétron para o núcleo. Isso aqui obviamente pode ser escrito assim. Escrever que a posição do elétron em torno do núcleo está sendo descrita pela distância que ele tem do núcleo e pelos ângulos teta e fim. Então seria escrever a função de onda em coordenadas esféricas. E o que a gente vai ver é que vai ser possível separar as variáveis. A gente vai ser capaz de separar as variáveis para usar aquela técnica de separação de variáveis que é comum na resolução de equações diferenciais. Então a gente vai separar as variáveis fazendo com que essa função seja o produto de uma função que descreve como depende a probabilidade de encontrar o elétron ou a função de onda como função da distância para o núcleo multiplicada por uma outra função que descreve como é a probabilidade em função dos ângulos de rotação. E essa função aqui e a solução da equação de Schrodinger que vai corresponder a essa parte da solução que são as rotações do elétron em torno do núcleo vai acabar sendo exatamente igual a soluções vai ser exatamente a mesma coisa que as soluções do rotor rígido. vão ter exatamente a mesma cara mas a forma funcional com um significado um pouco diferente. No caso são as possíveis orientações que o elétron pode ser encontrado em torno do núcleo e no outro caso são as possíveis orientações de um rotor no espaço mas a forma funcional das equações vão ser exatamente as mesmas. Então a solução da equação de Schrodinger para o rotor rígido é o que leva à simetria dos orbitais atômicos e não é por uma coincidência é porque as soluções da equação de Schrodinger para os orbitais atômicos de fato carregam em si uma parte que é uma parte da rotação do elétron em torno do núcleo que corresponde exatamente à mesma forma funcional das soluções da equação de Schrodinger para o rotor rígido. Voltando àquela discussão que a gente fez na outra aula aqui a gente tinha uma solução que dizia que essa equação que essa solução aqui era esfericamente simétrica então a informação que a gente tinha é que esse rotor rotando de acordo com essa essa função de onda aqui não tem nenhuma orientação preferencial então vamos entender agora como olhar para essas funções então a solução de menor energia a solução de menor energia ela vai ser esfericamente simétrica então agora vamos esquecer o eixo coordenado lá e simplesmente botar a bolinha então é uma solução esfericamente simétrica e aí isso aqui tinha a implicação de que não existe nenhuma orientação preferencial não tem orientação preferencial e nesse caso a gente tinha que a energia era igual a zero portanto é o caso do rotor parado então o rotor está parado em torno do em torno está numa orientação fixa porém essa informação essa orientação é completamente aleatória isso aqui é uma não confundir não é que a gente tem um objeto no espaço parado com uma determinada orientação e que a gente não sabe essa orientação é que a orientação é intrinsecamente probabilística se você tentar medir não adianta você tentar controlar esse experimento da melhor maneira possível sempre que você tentar medir qual é a orientação desse objeto no espaço essa orientação vai se manifestar de maneira completamente aleatória sem nenhuma preferência orientacional no espaço a segunda solução né segunda solução então que é o que a gente escreveu lá em cima ela tem uma orientação né ela é uma coisa com essa cara aqui é ou seja que ela está dizendo que é mais provável encontrar é uma das soluções de energia maior do que essa aqui tem energia igual a zero essa aqui tem uma energia maior do que zero tá depois a gente vê qual que é essa energia mas essa aqui tem uma energia maior do que zero e ela está dizendo que aqui vamos colocar o eixo z aqui pontilhadinho só para lembrar que ele existe lá que existe uma orientação preferencial e o que essa figura está dizendo é que é mais provável encontrar esse rotor orientado ao longo do eixo z se ele tiver sendo descrito por essa função de onda do que encontrar ele orientado na direção do plano xy em qualquer direção contida no plano xy na verdade se a função de onda do rotor for essa aqui ela está dizendo para a gente que você nunca vai encontrar o rotor orientado paralelo ao plano xy tá você nunca vai encontrar o rotor dessa maneira é impossível se a função de onda dele for essa aqui então agora existe uma orientação preferencial então existe orientação preferencial ou seja nesse caso aqui você sabe alguma coisa sobre preferencial então nesse caso você tem uma informação sobre qual que é a posição do rotor no espaço não é uma informação perfeita continua sendo uma informação probabilística mas se você for apostar com alguém se você sabe que o rotor está sendo descrito por essa função de onda que tem essa dependência com o cosseno do ângulo θ e você for apostar com alguém qual é a orientação na qual você vai encontrar o rotor na sua próxima medida experimental aposte que ele vai estar orientado ao longo do eixo z porque você tem mais chances de acertar do que do que se você apostar qualquer outra coisa então você tem informação sobre a orientação do vetor então nesse caso tem uma orientação sobre o vetor então evidentemente você tem que ter uma indeterminação sobre as velocidades então como você sabe alguma coisa sobre a posição do vetor no espaço você tem que ter uma indeterminação sobre a velocidade de rotação e aí isso aqui tem que estar relacionado com o fato de que a energia desse desse rotor é maior do que zero então ele está em movimento nesse caso aqui a energia do rotor rígido ele está em movimento e vai ter uma indeterminação na medida dessa velocidade que ele tem é diferente do primeiro caso onde como ele está exatamente parado você sabe que a velocidade é zero portanto a energia cinética é zero e aqui ele está em movimento portanto vai existir uma indeterminação sobre a velocidade que você pode medir dessas partículas que vai ser consistente de acordo com o princípio de certeza com o fato de que existe uma orientação preferencial o que são essas soluções de uma maneira geral essas soluções aqui as soluções de uma maneira geral essas são as duas primeiras evidentemente que aqui a gente pode já generalizar vocês na verdade conhecem a cara de todas as outras soluções ou de todas a maior parte das soluções interessantes que são que são as funções que tem exatamente a mesma simetria dos orbitais atômicos então na verdade essa aqui é uma das soluções de energia do primeiro estado citado isso aqui é o estado fundamental a simetria esférica é o estado fundamental do rotor rígido de rotação ou seja o rotor está parado com energia zero aí vamos supor que ele recebe ou seja algum fóton lá e ele é excitado para o primeiro estado citado o primeiro estado citado é triplamente degenerado vocês sabem disso o que significa que ele é triplamente degenerado existem três soluções de mesma energia que correspondem ao primeiro estado citado aqui a gente desenhou uma delas mas vocês estão cansados de ouvir falar que existem outros dois orbitais p um que é orientado ao longo do eixo x e o outro que é orientado ao longo do eixo y então são três soluções que tem a mesma energia são três soluções que tem a mesma energia que vão estar presentes também aqui no rotor rígido como estão presentes nos movimentos na simetria rotacional do elétron no átomo então a gente dá no caso do a gente chama isso aqui de pz que é o orbital do tipo p orientado na direção z aqui é x então esse é o orbital esse é o px e aqui é y e esse é o orbital py então existe uma tripla degeneracência desse orbital são três soluções são as três soluções com a mesma energia que tem e a degeneracência a gente chama de g em geral a letra que é usada para degeneracência em geral nos livros de mecânica quântica a gente chama de g e ela é 3 e essa aqui tem degeneracência g igual a 1 porque o orbital s não é degenerado com nenhum outro só tem um orbital s e no caso do Dr. Gida a mesma coisa só tem um orbital s que tem essa energia e assim sucessivamente vocês conhecem depois a simetria dos orbitais vai ser exatamente a mesma simetria dos orbitais atômicos então a gente vai ter dali para frente os orbitais d que são 5 então vai ter degeneracência 5 depois os orbitais f que são 7 então vai ter degeneracência 7 e assim sucessivamente com as mesmas caras com o mesmo aspecto qualitativo que tem os orbitais atômicos que vocês conhecem as energias por outro lado são as energias agora de um sistema que não é um elétron em torno do átomo então as energias do rotor rígido são dadas por essa equação aqui as energias são h cortado que são os autovalores da equação h cortado ao quadrado sobre 2i e é o momento de inércia do rotor e elas dependem de um número quântico j da seguinte maneira a energia depende desse número quântico j como uma constante que é uma constante dependente da natureza física do rotor rígido porque aqui tem um momento de inércia que é uma característica do rotor depende da distância entre as partículas e da massa das partículas do rotor rígido e depende desse número quântico que pode valer j igual a 0 1 2 etc etc e como a gente como eu já mencionei para cada uma dessas energias corresponde uma degenescência g de j que vai ser vai ser dada de maneira geral pela expressão 2j mais 1 de tal maneira que para j igual a 0 que é a solução de menor energia degenescência é 1 para j igual a 1 é 3 para j igual a 2 é 5 e é aquela degenescência que vocês conhecem para os orbitais atômicos então orbitais S tem 1 orbital P tem 3 orbital D tem 5 orbital F tem 7 assim sucessivamente o interessante de olhar para essas energias é entender o que elas implicam primeiro para um diagrama de níveis de energia do rotor rígido segundo para medidas experimentais do espectro de absorção de luz desses rotores rígidos então a gente pode primeiro desenhar um diagrama colocando essas energias num diagrama então vamos colocar aqui do ladinho um diagrama de energias o que é isso? é um diagrama onde a gente vai colocar nessa figura quais são as possíveis energias que o rotor pode ter então para j igual a 0 a gente tem que como aqui está multiplicado por j então energia igual a 0 isso a gente já sabia então energia igual a 0 aqui associada a j igual a 0 então vou botar um subíndice 0 aqui que é o e de j igual a 0 para j igual a 1 vão ser 3 orbitais e eles vão ter energia que corresponde a h cortado ao quadrado sobre 2i j igual a j mais 1 com j igual a 1 então vai ser 1 mais 1 2 vezes 1 duas vezes esse valor aqui a gente costuma chamar esse e de j aqui a gente costuma chamar vamos simplificar um pouco essa equação chamando de beta essa constante aí tá então vou cortar sobre 2i a gente a gente usa essa definição para escrever essa equação aí como sendo beta que multiplica j que multiplica j mais 1 e essa constante beta aqui a gente chama de constante rotacional tá só para simplificar um pouquinho a notação então em vez de escrever h cortado ao quadrado sobre o momento de inércia a gente mistura rota se a gente junta tudo numa constante só chama ela de beta tá então em termos de beta para j igual a 1 a energia vai ser 2 vezes 1 2 então vai ser 2 beta então a segunda maior energia aqui no gráfico vai ser uma energia e de 1 que é igual a 2 vezes beta para j igual a 2 a gente vai ter 2 mais 1 3 2 mais 1 3 vezes 2 5 não 6 2 mais 1 3 vezes 2 6 então a terceira energia para i igual a 2 é 6 beta então 6 beta é 6 tem que a gente tem que agora se essa distância aqui é 2 beta 6 beta é o dobro da distância então tem que colocar aqui em relação ao primeiro ponto então esse E2 vai ser 6 vezes beta para j igual a 3 a gente tem 3 mais 1 4 vezes 3 12 então é 12 beta então tem que ir lá dobrar de novo a distância aqui é 6 e agora vai dobrar de novo mais 6 então é 12 beta para mais ou menos por aqui e 3 igual a 12 beta ou seja as rotações elas vão aumentando de energia cada vez mais então se você está no estado fundamental para excitar para o primeiro estado excitado você precisa jogar um fóton nesse sistema aqui com uma energia h que corresponde a essa diferença de energia então aqui a gente teria uma excitação do estado fundamental para o primeiro estado excitado do rotor se a gente joga um fóton com uma diferença de energia correspondente a isso aqui a gente pode excitar o fóton o rotor se o rotor está rodando no primeiro estado excitado e bate um fóton com energia 4 beta ele pode ser excitado para o segundo estado excitado se ele está rodando nesse nesse estado de energia 6 beta e recebe um fóton de energia 6 beta ele é excitado para o terceiro estado excitado e aí notem que a diferença que a gente tem aqui então diferenças de energia vou apagar isso aqui para despoluir um pouco o gráfico a gente tem diferenças de energia que são as seguintes daqui para cá a diferença de energia é 2 beta então esse é o fóton de menor energia que pode causar uma excitação então se um fóton vier passar por esse sistema aqui com uma energia menor do que duas vezes a constante rotacional não tem nenhuma excitação que pode acontecer a segunda menor excitação é essa aqui que é 4 beta de energia então para excitar do 1 para o 2 você precisa de um fóton de energia 4 beta e aqui você precisa uma excitação de energia 6 beta que seria a mesma energia do 0 para o 2 só que isso é uma coisa que a gente vai ver mais tarde nem todas as transições acontecem com a mesma probabilidade em particular nesse caso aqui as transições prováveis as transições de alta probabilidade a gente vai discutir isso aqui vem de uma coisa que chama regras de seleção são as transições que envolvem delta j igual a mais ou menos 1 tá? então as transições que envolvem níveis de energia separados por mais de um mais de um j ou seja do 0 para o 2 do 0 para o 3 elas são muito pouco prováveis tá? isso a gente vai entender mais para frente quando a gente estudar regras de seleção de espectroscopia mas o portanto por enquanto que assim o que a gente tem que só observar é que se essas que eu desenhei forem as transições que de fato a gente observa no espectro a gente vai ter transições transições que tem uma diferença de energia que aumenta sempre pelo mesmo valor então a transição de menor energia é 2 beta a segunda transição de menor energia é de 4 beta de energia é 4 beta a terceira é de 6 beta e se a gente continuar dali para frente a gente vai ter 8 beta 10 beta 12 beta e assim sucessivamente isso é interessante para o seguinte isso aqui portanto dá origem a um espectro né? então dado um diagrama de níveis de energia e dada a regra de seleção ou seja quais são as transições que por algum motivo são mais prováveis de serem observadas isso vai dar origem a um espectro o que é um espectro é a gente colocar no eixo x as energias das ondas incidentes e a gente escrever aqui colocar aqui qual que é a energia do fóton e marcar em quais energias o fóton pode ser absorvido então a gente viu que a menor energia de todas é a energia 2 beta então o fóton de menor energia que pode ser absorvido é o fóton de energia 2 beta então aqui vai ter uma absorção de um fóton de baixa energia eu vou colocar aqui um fóton tudo em azul então um fóton de baixa energia azulzinho a segunda transição de menor energia é de todas as maneiras essa transição de energia 4 beta então aqui quando um fóton com energia 4 beta atingir esse sistema pode ter uma absorção de energia a terceira transição vai ter energia 6 beta e aí a gente vai ter uma excitação em 6 beta a quarta a gente não calculou mas é fácil calcular inclusive é fácil fazer a generalização isso vai ser um exercício lá 8 beta depois vai ter 10 beta e assim sucessivamente então a gente vai ter sempre fótons absorções separadas pela mesma quantidade de energia aqui o desenho assim não parece realista mas na verdade se você faz esse espectro aqui a gente vai experimentalmente o que é fazer esse espectro experimentalmente é pegar por exemplo um gás e o experimento mais simples é um gás de HCL HCL gasoso esse é o experimento mais fácil inclusive dá para fazer no laboratório de ensino então gás de HCL gasoso cada molécula de HCL gasoso é como se fosse um rotor rígido como se fosse um rotorzinho e portanto essas moléculas estão rodando se você incide radiação estão lá no gás estão as moléculas de HCL em estado gasoso se você incide faz um espectro disso incidindo radiação de múltiplos comprimentos de onda nesse sistema aqui em alguns comprimentos de onda você vai observar absorções e aí você faz esse espectro experimental sai tira e vê lá do outro lado qual foi a energia em que comprimentos de onda radiação foi absorvida com maior intensidade em que comprimentos de onda radiação não foi absorvida e o que você vai observar experimentalmente se você fizer esse espectro experimental é fácil vocês acharem é só escrever o espectro o espectro rotacional puro do HCL no Google vai aparecer esse espectro experimental ele vai ter o seguinte aspecto mais ou menos não está desenhado da melhor maneira possível ele vai ter um aspecto mais ou menos assim tá que é essencialmente o que a gente está desenhando aqui na esquerda no seguinte sentido que a separação entre duas linhas consecutivas de absorção ou seja essas separações aqui são essencialmente constantes são aproximadamente constantes são exatamente constantes porque o HCL não é um rotor perfeitamente rígido ele tem uma certa flexibilidade então mas essas separações vão mais ou menos parecer constantes então mostrando que o rotor rígido é uma aproximação razoável do movimento rotacional do HCL e tem essas intensidades variáveis aqui que tem uma natureza totalmente diferente do que a gente está estudando a razão pela qual você vai ter um máximo aqui no meio e não um máximo no começo ou no fim ou porque as transições não tem todas a mesma intensidade é porque a população de moléculas que está em cada um dos níveis de energia rotacional é diferente então por exemplo vamos voltar para o nosso espectro para o nosso diagrama de níveis de energia numa temperatura ambiente por exemplo vai ter muito poucas moléculas que estão totalmente paradas então você vai observar com pouca probabilidade uma transição do nível 0 para o nível 1 porque quase não tem moléculas totalmente paradas num gás da temperatura ambiente então essa transição vai ser pouco intensa por causa da população de moléculas que existe no nível 0 que é muito pequena aí você vai ter um aumento progressivo da população em cada um dos níveis de energia e bom vai aumentando vai aumentando vai aumentando essa população vai aumentando inclusive porque a degenerescência aqui vai aumentando então você tem mais cada vez mais níveis de energia que podem acomodar essas moléculas então a população vai aumentando vai aumentando então a probabilidade de observar transições aqui intermediárias vai aumentando porque tem mais moléculas que estão nesses níveis de energia intermediários e bom em algum momento para energias rotacionais muito altas deixa de ser provável encontrar moléculas também porque energias muito altas vão ser proibidas por causa que é uma coisa dependente da temperatura se você aumenta a temperatura você aumenta a população dos níveis de energia mais altos mas essencialmente vai ter um máximo vai ter um mínimo aqui em energias baixas depois um máximo e depois a população das moléculas de KCL nesses níveis de energia rotacionais vai diminuir de novo fazendo com que o espectro experimental tenha finalmente esse aspecto aqui observado essas soluções todas então essa é a cara do espectro então tudo isso aqui é isso ou seja a gente tem a equação de Schrodinger do oscilador harmônico essa equação de Schrodinger ela pode ser resolvida então a gente pode resolver essa equação de Schrodinger aqui que é complicado resolver não é uma coisa muito simples resolver a gente vai ver com mais detalhes outros exemplos mas nesse caso aqui acho que não não é muito produtivo a gente ficar entrando em detalhes no processo de resolução dessa parte angular tá então a gente vai a gente tem uma solução que pode ser resolvida essa solução essa equação a ser resolvida vai ter uma infinita soluções como é típico dessas equações de alto alto valores que vão ter múltiplas soluções essas soluções vão ter simetrias diferentes e essas simetrias são as simetrias que vocês conhecem que são as mesmas simetrias dos orbitais atômicos e vão ter múltiplas energias diferentes né que podem ser e degenerescências que vão podem ser classificadas e dar uma origem a um espectro de rotação a um espectro de energias rotacional que pode ser medido experimentalmente tá tudo isso é bem interessante essas soluções né por fim né o nome dessas soluções de uma maneira geral elas levam um nome que tem a ver com uma analogia física que a gente pode fazer elas são chamadas esféricos harmônicos todas as soluções do movimento do rotor rígido são soluções que são chamadas esféricos harmônicos o que são esféricos harmônicos esféricos harmônicos são exatamente isso aí que o nome quer dizer são os movimentos harmônicos ou seja os movimentos de vibração harmônicos que podem ser sustentados por uma superfície esférica tá então o que quer dizer isso né se a gente tem por exemplo se a gente tem a gente tem uma corda né e essa corda tá presa em duas extremidades essa é uma vibração que pode ser sustentada por essa corda esse é um modo vibracional dessa corda que pode pode subir descer amplitude vai pra cima e pra baixo e esse é um modo de vibração dessa corda esse aqui é um outro modo de vibração dessa corda que vai oscilar dessa seguinte maneira e assim sucessivamente né essas são as soluções isso aqui são o que correspondem as soluções da partícula na caixa né então você vai ter diferentes modos vibracionais que são permitidos pra um objeto que é uma corda presa nas duas extremidades se a gente agora tem em vez de uma corda presa em duas extremidades um uma película de um tambor né se a gente tem um tambor e a gente bate no tambor esse tambor também vibra e ele vibra de acordo com as possibilidades de vibração que tem uma superfície circular de uma de uma de uma película super presa numa superfície circular então por exemplo uma das vibrações vai ser uma vibração assim né onde a toda toda a película sobe e desce de maneira coordenada que tem simetria circular então não sei como vai ficar esse desenho mas a gente pode imaginar que a película está subindo e descendo de maneira de maneira simétrica com simetria circular agora existem outras vibrações que são possíveis numa superfície de um tambor por exemplo a gente pode ter uma vibração se você bate num dos lados do tambor a gente pode ter um afundamento dessa parte da película associado a um uma subida desse lado aqui então imagine que isso pode acontecer você pode bater de um lado do tambor e sustentar e gerar um movimento de vibratório que é um dos modos de vibração dessa superfície desse tambor que corresponde se eu olhar de lado se eu fizer um corte transversal a uma vibração assim ou o contrário na verdade do jeito que eu falei é o contrário se é uma vibração se a gente fizer um corte transversal dessa vibração onde um lado do tambor sobe e o outro lado do tambor desce e essa aqui não tem simetria circular essa aqui tem uma simetria onde você tem um plano nodal aqui onde a amplitude está sempre zero e aqui você tem máximos de amplitude e aqui mínimos de amplitude que vão oscilando numa direção e na outra então esses seriam os modos harmônicos de vibração de uma superfície que é que está presa num objeto circular bom a gente está falando agora de uma coisa tridimensional então isso aqui é um pouco mais difícil de imaginar mas imagine que a gente tem não um tambor mas a gente tem uma bola de futebol a gente tem uma bola de futebol ou de basquete então agora a gente tem uma bola então a gente tem um objeto tridimensional e agora você pode amassar esse objeto tridimensional e fazer ele vibrar então ele vai vibrar e aí você tem da mesma maneira quais são os modos de vibração desse objeto tridimensional e os modos de vibração desse objeto físico macroscópico modos vibracionais você tem os modos vibracionais dessa esfera tridimensional e os modos vibracionais que correspondem a isso mesmo vamos supor que você dá uma amassada na bola e ela se não dissipasse energia ela ficaria vibrando de acordo com as possibilidades que essa bola tem de vibrar assim como a corda do violão pode vibrar de certas maneiras assim como a tampa do tambor a película do tambor pode vibrar de certas maneiras uma bola também pode sustentar determinados tipos de vibração de maneira persistente e essas maneiras de vibrar que a bola pode sustentar são os modos vibracionais dessa bola e eles chamam esféricos harmônicos o interessante dessa história é que quando a equação de Schrodinger para o rotor rígido foi colocada isso foi o Schrodinger que fez porque ele resolveu para o átomo de hidrogênio então parte da solução do átomo de hidrogênio é a resolução da parte rotacional portanto foi o Schrodinger que fez a proposição da equação e a primeira ele foi quem resolveu ela para o átomo de hidrogênio mostrando inclusive isso que parte das soluções eram esféricos harmônicos o que é interessante do ponto de vista histórico é que essas soluções que são esféricos harmônicos a solução da equação que dá origem a esses esféricos harmônicos já era conhecida de fora da mecânica quântica então esses são os modos vibracionais sustentados da superfície de uma esfera então isso aqui são os modos vibracionais da superfície de uma esfera e portanto as pessoas já conheciam as soluções disso porque é um problema na mecânica clássica importante por exemplo para entender a propagação da vibração de terremotos na superfície da terra é uma coisa desse tipo se você quer entender como é que uma gota de água que está suspensa no espaço está vibrando é uma coisa desse tipo então são os modos vibracionais de uma superfície esférica que são as soluções que correspondem as soluções da equação de Schrodinger do movimento rotacional são exatamente as mesmas coisas então o que a gente tem que imaginar é que tem uma solução que é onde o modo de vibração é uma expansão simétrica da esfera em todas as direções então imagine uma bexiga que você de algum jeito consegue induzir uma expansão dessa bexiga de maneira simétrica e aí ela vai expandir contrair expandir contrair de maneira completamente simétrica esse é um modo de vibração que pode ser sustentado por uma superfície esférica e que corresponde a uma expansão e contração expansão e contração expansão e contração que é esfericamente simétrica isso vão ser as soluções a esse movimento de um objeto macroscópico clássico é o que corresponde a soluções de menor energia que tem simétria esférica de um oscilador harmônico quântico ou do elétron rodando em torno do átomo de hidrogênio por outro lado você pode ter uma esfera e você pode fazer uma deformação nessa esfera por exemplo se você espreme ela aqui no meio se você espreme ela no meio e solta você vai provocar uma deformação ficou feio mas você vai provocar uma deformação e depois ela vai se expandir sozinha e ela vai ficar sustentando um movimento oscilatório de expansão e de contração ao longo que é que é que é que é perpendicular a esse eixo aqui tá então tem um movimento de expansão e contração ao longo desse eixo apesar do desenho parecer isso o que que a gente está desenhando aqui né nessa direção aqui nessa direção agora que é horizontal né vou desenhar ela de outra cor nessa direção horizontal você tem uma amplitude de oscilação diferente de zero e nessa direção vertical a gente tem uma amplitude de oscilação que é nula então se você pega uma bexiga e espreme ela colocando um cinto e solta ela ela vai expandir e contrair na direção em que você espremeu então você tem uma oscilação que na direção de um dos eixos no eixo perpendicular aonde você espremeu é totalmente nula não tem nenhuma não tem nenhuma contração então esse é um tipo de e se você contrair ela bom tem que pensar aí tem que tomar mais de cuidado mas aqui você tem um nesse caso aqui o que que seria essa porque você só tem é um pouco mais simples para ser um orbital p na verdade porque um orbital p tem um plano inteiro nodal de não vibração então um orbital p seria o seguinte não é bem esse desenho que eu fiz mas se você pegar o que corresponde a um orbital p seria isso seria o seguinte você pega uma esfera uma bexiga esférica uma bexiga esférica e aí espreme ela mas num ponto e no ponto oposto do outro lado da bexiga então vou colocar aqui um x que então imaginem ela sendo espremida do outro lado oposto mas num ponto então você empurra com o dedo aqui vou desenhar um dedo aqui uma mãozinha empurra com o dedo aqui a bexiga espremendo ela por aqui e com a outra mão você empurra com o dedo espremendo ela ali então você vai espremer ela vai ser deformada difícil desenhar isso mas ela vai ser deformada em dois pontos então ela vai começar a oscilar com uma deformação que num plano inteiro não está acontecendo nada então sempre consigo desenhar isso num plano inteiro você tem aqui a bexiga ela vai se deformando afundando na região onde você apertou e afundando no lado oposto também em todo esse plano aqui perpendicular à direção que você espremeu você não tem nenhuma variação na 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 largura da bexiga então imagine uma bexiga onde eu empurrei ela com dois dedos dos dois lados aí eu solto e ela vai começar a oscilar sustentando essa deformação que é uma deformação que espreme dois pontos e afasta dois pontos espreme dois pontos e afasta dois pontos no plano perpendicular aonde eu introduzi essa deformação não vai ter nenhuma variação né então isso sim corresponde a um movimento de sustentado de vibração de uma superfície esférica que corresponde ao que a gente a solução de um orbital p por exemplo no qual a amplitude ela é ela é grande de oscilação ela tem uma amplitude significativa de oscilação ao longo desse eixo que eu poderia chamar de eixo z e aí nesse caso essa seria a vibração orientada ao longo do eixo z e no plano perpendicular a essa oscilação eu não tenho nenhuma variação na deformação da bola e portanto isso seria o plano xy o plano xy vou colocar x aqui y aqui sei lá x é esse eixo y é esse eixo então no plano xy você não teria nenhuma deformação o que corresponderia a um plano nodal de propagação dessa perturbação então aqui você tem amplitude diferente de zero cada vez maior ao longo cada vez maior à medida que você se alinha ao ponto ao eixo no qual você fez a perturbação então isso aqui escrito em forma de amplitude seria aquele orbital p que a gente desenhou lá dessa maneira aqui então amplitudes máximas de oscilação alinhadas com o eixo da perturbação e nenhuma amplitude de oscilação no eixo perpendicular à oscilação então é isso é interessante essa questão enxergar que a gente está fazendo uma analogia de uma maneira como um objeto um objeto quântico roda no espaço ela possui um análogo clássico que é a maneira como ondas podem se sustentar vibrando na superfície de um objeto esférico tridimensional aí está uma dualidade onda partícula aparece dessa maneira aí ou seja o modo a maneira como esse objeto roda no espaço depende ou pode ser descrita pelas formas como uma onda pode se propagar na superfície de um objeto esférico tridimensional então curiosamente essas soluções esses esféricos harmônicos já eram conhecidos quando o Legendre propôs são conhecidas foram resolvidas por uma matemática armada Legendre mas esses modos de vibração eram conhecidos quando o Schrodinger propôs a equação de Schrodinger então na verdade ele simplesmente reescreveu essas soluções num outro contexto significando uma coisa diferente do que os movimentos de vibração de uma superfície esférica acho que era isso vamos deixa eu ver deixa eu ver mais uma coisa que eu queria dizer ah então o que é interessante né lembrei então o interessante é o seguinte que a gente está descrevendo usando toda essa 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 analogia é para descrever de novo para a gente não perder o foco do que a gente de fato está falando para a gente não perder o foco de que a gente está falando de um movimento de um rotor rígido no espaço então a gente está falando das rotações de um rotor de um objeto que é formado por duas partículas separadas por uma distância fixa no espaço que pode ser é um bom modelo por exemplo para os movimentos de uma molécula de HCl ou de uma molécula de CO2 que é razoavelmente linear enfim é um bom modelo para o movimento rotacional de moléculas em fase gasosa principalmente tá e o que a gente está dizendo é o seguinte que essa rotação ela não pode acontecer de qualquer jeito ela vai acontecer com energias quantizadas ou seja a velocidade com que esse com que esse com que esse com que esse objeto pode rodar é quantizada ou seja ele pode rodar com uma determinada velocidade angular que determinada por exemplo ela pode estar parada que é o caso da menor energia possível mas ele não pode rodar com nenhuma velocidade intermediária entre estar parado e o nível de menor energia então ele pode estar parado e ele pode estar rodando com uma determinada velocidade correspondente aos níveis de energia superiores e mais do que isso nos estados vibracionais nos estados rotacionais de maior energia as orientações são quantizadas e isso aqui é interessante também para a gente pensar um pouco né o que significa que as orientações são quantizadas que a maneira como esse objeto roda no espaço também é quantizada não só em termos de velocidade não só em termos de velocidade mas em termos de orientação então o objeto ele pode rodar no nível de energia mais baixa que é onde quando ele está parado tudo bem ele tem uma orientação qualquer que não pode ser determinada mas se você está no nível de energia no segundo nível de energia que é o que corresponde a simetria dos orbitais você tem três possíveis orientações espaciais para essa rotação que correspondem às três simetrias do orbital p então o objeto ele pode rodar com algumas dessas com alguma dessas três orientações e existem orientações que são completamente proibidas para a rotação do objeto o que é muito curioso ou seja o objeto ele pode rodar orientado ao longo do eixo Z e se ele está descrito por essa função de onda ele se orientar perpendicular ao eixo G é uma coisa ao eixo Z que é completamente proibido de todas as maneiras é muito mais provável se a gente tiver mesmo uma indeterminação sobre qual é qual das três funções de onda está descrevendo esse objeto é muito mais improvável encontrar esse objeto com uma rotação na qual o movimento rotacional está orientado ao longo de um dos eixos que encontrar ele numa diagonal onde nenhuma das três funções tem uma tem uma amplitude apreciável então existe uma quantização espacial aqui existe uma quantização do movimento do objeto no espaço onde ele não pode assumir qualquer tipo de orientação espacial e as transições entre essas diferentes maneiras nas quais ele pode rodar são transições também que vão envolver um 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 salto quantizado de possíveis tipos de movimento do objeto no espaço então isso também é interessante do ponto de vista é é conceitual e não tem nessas duas coisas aqui não tem nenhum análogo clássico também né ou seja um objeto desses classicamente pode rodar com qualquer energia basta acelerar ele e ele pode rodar em qualquer orientação do espaço então nenhuma dessas duas coisas possui análogos clássicos então aquele espectro que a gente obtém experimentalmente das absorções do HCl é um espectro que é completamente dependente da natureza quântica desse movimento rotacional então por hoje é isso aí se alguém quiser discutir algum aspecto ainda temos algum tempo